Quem tem boca vai a Roma, quem tem xota vai a Grécia E quem transa por dinheiro seja bem-vinda à festa E quem transa por dinheiro seja bem-vinda à festa No meio da noite a do job me fala que quer sacanagem com a rapaziada No meio da noite a do job me fala que quer sacanagem com a rapaziada Então senta, senta, sarra, sarra, na ponta da minha glocada Então senta, senta, sarra, sarra, diga não ao job Então senta, senta, sarra, sarra, na ponta da minha glocada Então senta, senta, sarra, sarra, diga não ao job Então senta, senta, sarra, sarra, na ponta da minha glocada Na ponta, 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 na ponta da minha glocada Então senta, 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 na ponta da minha glocada Então senta, senta, sarra, sarra, diga sim ao job Então senta, sarra, sarra, na ponta da minha glocada Na ponta, na ponta, na ponta, na ponta da minha glocada Pede, pede porrada nem feita dentro da buceta Tu quer metiolate, late, late meu vulgo baixinho Que eu vou te batendo a ficar com vontade Então senta, senta, sarra, sarra Na ponta da minha glocada Então senta, senta, sarra, sarra Diga não ao job Então senta, senta, sarra, sarra Na ponta da minha glocada Aponta, 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 na ponta da minha glocada Pede, pede, pende, pede on Pede, pede on